Um dos debates mais fracos que eu já assisti foi esse primeiro debate para a Prefeitura de São Paulo. Confesso para todos vocês que estou decepcionado com o nível do debate. Eu esperava mais qualificação e mais porradaria também, né? Não apenas você falar de propostas de maneira profunda e qualificada, mas também que os candidatos fossem mais incisivos com uns com os outros, até para apontar as contradições, as hipocrisias, os escândalos. Ninguém, na minha avaliação, teve um desempenho excepcional, né? Ninguém foi capaz de se aprofundar nas próprias propostas e, ao mesmo tempo, mostrar as incoerências e mostrar todos os escândalos dos adversários. Aliás, como eu antecipei para vocês, muitos copiando já minhas propostas do meu plano de governo. Meu plano de governo foi o primeiro a ser publicado e divulgado. E absolutamente todos os candidatos, com exceção do Datena, que não tem proposta nenhuma e não faz nenhuma questão de ter, copiando propostas minhas e colocando na televisão. Bom, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando também que nós estamos agora com o curso Segredos da Escrita, justamente para você ter a capacidade de ler, de entender, para você superar mais de 90% da população brasileira que não é capaz de ler e de escrever com clareza e melhorar a sua vida profissional, acadêmica e pessoal. Vamos lá. Primeiro, algumas propostas que foram ditas e copiadas do meu plano de governo. Tabata Amaral falou sobre a criação de um porto digital, falou muito brevemente, poderia ter desenvolvido bem melhor, sobre o porto digital no centro da cidade, justamente para a gente desenvolver ciência e tecnologia como foi feito em Recife, décadas atrás, e que a gente poderia utilizar para revitalizar o centro, com um centro de gastronomia, com um centro de tecnologia, com escolas técnicas, inclusive, ensinando programação, ensinando design de games, trazendo as grandes empresas de tecnologia para o centro de São Paulo e, inicialmente, dando benefícios, abatimento no IPTU, justamente para a gente incentivar a ocupação do centro com tecnologia e o choque também de gestão e insegurança pública no centro de São Paulo. Boulos. São Paulo precisa de mudança. Defender o poupa-tempo da saúde também. Fui o primeiro pré-candidato a defender a ideia de poupa-tempo da saúde, inspirado no que já é aplicado hoje em Santo André, para a gente poder zerar as filas de vez e as filas nunca mais se formarem novamente. Ricardo Nunes pegou a minha proposta de câmera com reconhecimento facial, que uma das minhas propostas para a segurança pública foi justamente as câmeras com reconhecimento facial. 20 mil câmeras na cidade, que vai fazer, inclusive, reconhecimento facial. Agora, vamos para os highlights, os principais momentos do debate. Bom, Boulos tomou uma das maiores surras do debate, que foi o quem é Janones, quem é Maduro. Quem é Pedro José da Silva, com a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Ele tentou lacrar para cima do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes respondeu perguntando quem é Janones e quem é Maduro. E Boulos ficou numa saia justa, não foi capaz de responder, não foi capaz de se defender. Mesmo porque, estrategicamente, ele nem sequer conseguiria se defender direito, porque ele mandou mal de fazer na pergunta. Aliás, pelo contrário, o Ricardo Nunes mandou Bendy, num momento em que ele teria 4 minutos para falar e o bolo seria apenas 30 segundos, lançar uma acusação em cima do bolo, sabendo que ele não ia conseguir se defender. Paulo Marçal mentiu no embate com a tábrica, dizendo que não foi condenado, que não tem condenação. Sim, ele tem uma condenação e ele fugiu do Brasil e caducou o processo dele, assim como aconteceu com o Lula, e ele pôde voltar sem ser preso, justamente porque prescreveu... Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? É, e o outro ponto, ele não soube responder a ligação, né? O seu principal aliado, o presidente do seu partido, admitindo que tem relações com o PCC num áudio, e ele não soube responder, ele não teve coragem de se posicionar nesse momento, mesmo porque é o principal aliado dele, não fosse sujeito, ele sequer poderia ser candidato a prefeito. Silêncio, tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? Datena, um discurso genérico e uma dobradinha vergonhosa, né? Com o PSOL, claramente ele tá ali só pra bater no Ricardo Luiz, dizendo que precisamos de mais segurança, precisamos de mais transporte, precisamos de mais tudo, mas sem falar uma proposta sequer, né? O Datena tá funcionando ali como uma espécie de clown, que tá lá só pra bater no Ricardo e fazer tabelinha com Guilherme Boulos. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas, que é mentira. E o Ricardo Nunes, por outro lado, um discurso muito burocrático, um discurso muito sem energia, um discurso chato de se ouvir, que não empolga, que não inspira, e que contrasta também com a realidade que as pessoas estão vivendo. Ele cita números e ele cita uma São Paulo que a gente não vive na realidade, no transporte, na segurança pública e na saúde. A segunda parte do debate foi bem mais entediante do que a primeira parte, né? A gente teve o Datena, mais uma vez, deixando óbvio que ele não tem proposta nenhuma, ele quer mais árvore, ele quer mais ônibus elétrico, ele quer mais coleta de lixo, né? É um negócio meio patético até ver ele falando. Mais parques da cidade. Ônibus elétricos, mais árvores da cidade. Parece, assim, é pior até do que o político tradicional, que fala mais saúde, mais educação e tal. Ele consegue falar mais tudo, sem dizer uma proposta sequer. O Ricardo Nunes, no embate com o Datena, falou que o Datena cometeu um crime e que ele não iria dizer qual é o crime, que o Datena sabia qual crime era. Agora eu fiquei curioso pra saber. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado. Qual foi o crime de José Luiz Datena? Marcel, nas suas considerações finais, nada de apresentar as duas pessoas que ele disse que cheiravam pó, né? Então ficou mais uma vez comprovado a tese de que era só uma estratégia de marketing pra ele chamar atenção, gerar manchete, gerar engajamento, fazer com que as pessoas criassem uma expectativa. Mas, na prática, ele não entregou nada. Assim como ele faz, assim como ele ganha a sua vida, cria grande expectativa, faz você pagar por isso, e aí depois ele te entrega absolutamente nada. Boulos, né, nas suas considerações finais, tentando se vender como uma pessoa de centro, como uma pessoa moderada, mas, mais uma vez, isso não tá colando. Mais uma vez, o eleitor da cidade de São Paulo vai saber, inclusive pelos nossos vídeos e pelo nosso trabalho, que Boulos é um radical, um criminoso, invasor de propriedade, líder de uma organização, né, que invade propriedades, que depreda patrimônio público, patrimônio privado, não respeita o cidadão, e é essa a imagem que nós vamos colar nele até o final das eleições. Da Atena, né, mais uma vez, nas suas considerações, sendo piada, falando que é ele que entende de segurança, só porque ele é um comentarista, na verdade, de segurança. Olha, eu sou daqui de longe quem mais entende de segurança. E eu duvido que tenha alguém aqui que entenda mais de segurança pública do que eu. Por quê? Só porque você ficava mostrando imagem de helicóptero de gente cometendo crime, e da polícia pegando depois? O que que isso melhora a sua experiência em relação à segurança pública, se você não foi capaz de apresentar uma proposta sequer em relação a isso? Chamou o comandante Hamilton, então, pra ser candidato no seu lugar. Uma tirada boa do Da Atena foi falar que o Boulos só gosta de polícia em ano par, ou seja, só gosta de GCM, só gosta de polícia em ano eleitoral, mas na prática ele sempre vota contra os policiais, e fala contra os policiais, discursa contra os policiais, e isso é verdade. Primeiro que o Boulos, ele é a favor da polícia, só em ano de política. Taba tá mais uma vez com a mesma ladainha de insistir em contar a sua história pessoal, e falar sobre o tal do projeto do Absurdente, a mesma coisa que a gente escuta há anos, o mesmo discurso da Taba tá há anos. Uma filha orgulhosa da periferia de São Paulo, de nordestinos. E pra finalizar, o Marçal foi um dos únicos que fez suas considerações finais de improviso, né, ele viu o que tava, não se preparou pra fazer suas considerações, como os outros candidatos fizeram, né, viu aquilo que foi colocado como tema pautado ali pelo Google em parceria com a Band, falou de educação, e falou que entende de educação porque tem 1,5 milhão de alunos na internet, né, realmente comparando os cursos que ele dá pro pessoal ficar rico, quando na realidade ninguém fica rico com esses cursos, com de fato, né, um ensino regular, né, de educação básica, que era competência do município, e em relação a isso, ele não foi capaz de apresentar uma proposta sequer. Aliás, um ponto que eu esqueci de comentar do Marçal, ele falar que toda empresa vai ter um braço educacional, e que isso não vai ter nenhum custo pras empresas. Ele vai tirar dinheiro de onde, né, do setor público, pra fazer um braço educacional em cada empresa, e quem disse que isso é uma política pública e eficiente, sem que a própria empresa defina qual que vai ser o ensino que vai ser dado nesse braço educacional da empresa, supostamente, já que ele disse que é ele próprio que vai determinar o currículo, e vai determinar quais são as profissões do futuro que você ensinar. É isso aí, gente, espero que os próximos debates, o nível melhore um pouquinho mais, mas mais uma vez, lamento no poder participar, e colocar na cara de cada um deles, tudo isso que eu gostaria de ter colocado, e eu coloquei muito brevemente aqui pra vocês. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí